Fasta no mic, zamba no beat Ouvindo o Santiago, voo o Djavan Deschavando umas tracks pro meu disco O que se passa esse ano? Vai ser um marco sem Feliciano Se o Rap Game for muro eu to do lado mexicano To escalando pra chegar no duplo com meus manos To me moldando pra não aceitar truco com meus manos Refuto planos que não uso a mente Seja Davis ou Morales eu já to miles a frente To com os Paco na lente, chegando para o idacente O inseto quer sugar sangue, eu não saio sem repelente Isso é concreto, trove manga que subtrai os dentes Até falho mas saiba que eu nunca caio Ô gente que sai as partes chata pra que a arte nada bata É com consentimento que eu invado sua mente Na internet vários dizem que Pac tá elite Quando eu me encontra na street é tipo falso Grava um áudio pra gente Somos pretos, chaves mestras abrem portões Som do grito, faz a festa em placa bordões tipo Saitama preto, Saitama preto, Saitama preto, Saitama preto, Saitama preto Pra que ele enxerga duas linhas além do que quer entender E eu tipo, valeu meu parça bom te ver E parto a milhão que discussão na internet não dá XP Eu não dou valor pra dicotomia Tanto furo nas ideias da tripofobia Fala pro Zambia que os beat que ele tá me passando Ele vai ter trabalho, eu tô amassando Mete ferro na prática Black nós já é com o deck na mão O sonho vira mágica Tô pronto pra atira Silencio nos leva a lástima No mundo onde te enxergam como sátira Se assuma, cê negão é massa Não suma, a confusão te joga no meio da praça Consuma, cê não cê vai as taça Cê não é o que cê fuma Nem o que põe na urna, então vai a caça Somos britos, chaves mestras Abrem bordões, som do guito Faz a festa e placa bordões tipo Saitama preto, Saitama preto, Saitama preto Saitama preto, Saitama preto, Saitama preto Somos britos, chaves mestras Abrem bordões, som do guito Faz a festa e placa bordões tipo Saitama preto, Saitama preto, Saitama preto, Saitama preto Eu quero ver meus irmãozinho bem E as irmãozinho ainda melhor Sem dever nada pra ninguém Focando no seu sonho e só Eu quero ver meus irmãozinho bem E as irmãozinho ainda melhor Sem dever nada pra ninguém Focando no seu sonho e só Somos britos, chaves mestras Nós abrem bordões, som do guito Faz a festa e empaca bordões Tipo, cê já pegou o recado Ei, 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 ei bartать